Música Paquitão dando recado Volta de apresentação Depois de escolha de gate Quem não quiser dar volta de apresentação já vai pro gate Mano Chicote e estrala, fi Molecado aqui Roosevelt Willie Elso Humano, verme Essa aqui é a sequência dos melhores tempos, rapaziada O bagulho é louco Rapaziada aqui Gate cheio, 40 moto Deus abençoe que dê tudo certo Só loucura, loucura Vamos que vamos Olha lá, a paquiteira vai começar a chamar, hein Simbora, rapaziada Primeiro vem ele Roosevelt Asuncioners De Cava Zica Cadê o Paquito, velho? Certo aqui, Paquito Olha o paquiteiro aqui Todo mundo aqui Categoria MX3 40 motos Olha lá, Roosevelt A paquiteiro aqui E aí Já está A paquiteiro aqui O Brasil A paquiteiro aqui Põe o Caixa A paquiteiro aqui Seja A paquiteiro aqui E é isso aí, rapaziada Caterina MX3 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 Caterina MX3